Vem o Pedro Henrique, para a última tentativa dele, opa, uau, olha o Pedro Henrique aí, vai assumir liderança. Na última tentativa o brasileiro, olha o Pedro Henrique aí, e recorde não só brasileiro, mas como sul-americano também, o recorde que pertenceu a Edgar Baoban, de 84 metros e 70, agora quebrado pelo Pedro Henrique. E a medalha de ouro, fica com o Pedro Henrique Nunes, alô Amazonas, alô Norte do país, eu sou de Porto Velho, Rondônia. Eu acho que os treinos diziam muito, né, o resultado, a gente acaba tirando um peso, né, os treinamentos vinham marcas boas, a gente pegou competições, mas é aquilo, o lançamento de dardo, ele precisa de um clima bom, precisa de uma competição boa, de um implemento bom, e aqui em Cuiabá a gente pode fazer bom resultado pelas circunstâncias. E esse 85 representa que eu posso lançar muito mais, aquele finalzinho ali de último lançamento, mas a gente sabia que podia lançar mais. É assustador ver o alto nível que o lançamento do dardo vem se tornando aqui no Brasil, tem a gente, tem a Juscelene, tem a Laila também, que vem cada vez mais lançando, cada vez mais longe, e a gente está encostando a nível mundial, isso é muito importante. Agora é só bater de frente com o pessoal lá fora e, se Deus quiser, a gente vai muito bem nas Olimpíadas.